Música Ari, meu Ari brasileiro Na verdade, não é bem assim, né gente? Mas poderia ser, por que não? Estamos aqui no posto 1 de Copacabana, que é o leme Para falar de um leme cultural, a gente tem que começar por ele Ari Barroso, esse mineiro de Ubar Que se consagrou aqui por essas bandas Morando aqui na zona sul do Rio de Janeiro Na verdade, não bem de frente para o mar Mas ali atrás, uma pequena ladeira Que não por acaso se chama Ladeira do Ari É pra lá que a gente vai agora Para que vocês a conheçam um pouco melhor Vamos rodar Eu subo a ladeira do Ari E desço o chapéu mangueira O rio é tão lindo daqui Tal qual é a cidade inteira Ari Barroso, mineiro de Ubar Nasceu em 1903 E morreu aqui no Rio de Janeiro em 64 Nessa casa bonita aí, preservada como sempre foi Ari morou boa parte da sua vida Aqui no Rio ele estudou direito Construiu uma obra musical riquíssima Várias das suas canções tocam pelo mundo E rodou por muitos e muitos botecos Nessa cidade Aliás, será que ele já voltou da boemia? Ari? Ô seu Ari! Voltou ainda não, gente Diretamente da ladeira do Ari Ligem no ar Rio de Janeiro Vocês viram que o cara está tirando onda de repórter Lá no Rio mesmo, né? Bom, ainda vamos ter mais matérias Com o músico Evandro Navarro Pra conhecer mais da cidade maravilhosa Fica tranquilo, viu? Oi, tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir Faz parte do programa Fuligem no Ar Exibido pelo Canal 20 Anota aí Todo domingo, uma e meia da tarde E se você não é de Ribeirão Dá pra acompanhar a programação ao vivo Pelo www.canal20.com.br Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal Clicando aqui em cima, ó Falou, rapaziada! Até mais! Valeu!